Ê! Mas que não se entende para falar sobre isso Mas que você é um abençoamento, eu não posso mais ficar de lado Mas o que você tem que ficar de lado nesse sentido O que você tem para fazer isso é isso A sangue inga nele, goto ng shusha in deya autoakuti. Maifau saiz 40, inawe plurapau saiz 36. Weshela anu saiz. Weshela anu. em que ele comembreza mas como o Jesus e não torna o Senhor LITINNA! NI VA себя SITITO LITINPA! ZHA LE DOLO EN LITIN NI! ZHA LE TRAN EN LITIN PADC! ZHA LE FIKEN LITIN NI! ZHA LE SNOR EN LITIN PADC! MASSIEGUAMEN!!! LEAN! I am not sure! Israe! Na! Não! Falei! Falei, Falei! 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 E olê! E olê! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh!